Oi, pessoal! Eu estou aqui, acabei de receber essas camisetas, que é do projeto O Presidente que Faz. Nós, como somos patriotas, resolvemos colaborar e ser patrocinador desse projeto, que divulga tudo o que o presidente Bolsonaro faz. Que é um projeto maravilhoso, porque as pessoas precisam ficar sabendo o que o nosso presidente está fazendo pelo nosso país. Eu estou muito feliz de ser uma colaboradora e estar com essa camiseta linda. Obrigada, pessoal!